Krasik cruzou, Zidit ajeitou e Giovanovic abriu o placar para a Sérvia. No último lance do primeiro tempo, bombardeio alemão, mas o goleiro e o travessão salvaram a Sérvia. Na segunda etapa, a Alemanha foi para o ataque. Podolski perdeu esta oportunidade. Logo depois, Vidic resolveu dar um presente e colocou a mão na bola dentro da área. Podolski, no entanto, não aproveitou. O atacante bateu mal o pênalti e Stoicovic fez a defesa. Daí em diante, só deu Sérvia, que quase marcou o segundo nesta bola na trave. A vitória coloca a Sérvia na briga por uma vaga nas oitavas. A Alemanha precisará vencer na última rodada para avançar na competição.